Colocar um sorriso de alegria, alegria em saber, e mais uma chance de cuidar, para escrever a nossa história. Pois cada dia é um bom momento de começo, e cada começo uma nova chance de fazer diferente. A fonte de renovação séria, e por cima, é a presença do Espírito de Deus em nossas vidas, Ele dá vida e a renova, como o meu amor de Deus que começou a te amar, quanto em vez que você nasceu. E Deus parece todos os dias uma folha em branco, uma caneta feita ouro, para que a sua história seja nova, e que tenha brilho, e assim você será a oportunidade de viver verdadeiramente. Pois mesmo que tudo o país está perdido, o Senhor de Deus ainda desiste uma esperança. A Fonte de Re亞 vamos ser um marco大house para você sair as Instagram sai fazer a lei por Teu modoия aqui não tem maneu, nem magneto mesmo assim todas as coisas Eu sou ela, eu aprendi tudo bem Pra mim vem acalmar Vem acalmar que a gente duvida do teu amor Não posso beber Quando eu chorar, me faça lembrar Que ainda existe uma esperança Me dá tua mão, aumenta-me a fé E me mantém de pé Pra suportar até o fim Mas eles não entendo O teu modo de agir E com que dentro do teu bem Mesmo assim, todas as coisas Converam para o bem que tu tens pra mim Vem acalmar que a gente duvida do teu amor Não posso beber Tu és meu auxílio e consolador Quando eu chorar, me faça lembrar Pra indecir-me a fé Pra indecir-me a fé Com mais esperança Me dá tua mão Aventa-me a fé E me mantém de pé Pra suportar até o fim Aventa-me a fé Aventa-me a fé E me mantém de pé E me mantém de pé Pra suportar até o fim Aventa-me a fé videos Eu te amo Avento-me a fé E me mantém de pé E me mantém de pé Pediaangem de pé Estamos Enquanto Aí E É Avento-me Que Enquanto Amém.